Maria Marçal e sua mãe, Jaqueline Marçal, fazem uma live em sua rede social, desesperadas e chorando muito, após repercussão nas redes sociais de uma palavra liberada por Erivaldo dos Santos, que se diz profeta e afirmou que o espírito que possuiu o JA queria agora Maria Marçal. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Erivaldo dos Santos, que está meu rosto, que é o senhor da igreja pentecostal, brilho no olhar, líder dessa igreja, tá? Eu vim aqui nessa manhã passar um recado de Deus para a cantora, né? Essa nova cantora é forte, a Bracôvia, é algo tremendo para uma cantora, eu vou passar um recado para uma cantora, Deus falou comigo, é muito forte, Deus mandou eu avisar para Maria Marçal, esta cantora abençoada, eu, né, admiro, o admiro, ai, xamandara, não sei nem como, eu estou toda arrupeada aqui, ó, eu estou toda arrupeada, Deus mandou dizer o seguinte, Deus mandou falar para Maria Marçal, o diabo está fazendo uma reunião lá no inferno, para poder colocar um espírito que está rodeando a juventude, que é o espírito do lesbianismo, eu estou toda arrupeada, eu vi um vídeo dela ali, Deus me revelou na hora, Deus disse assim, alerta ela, porque daqui um tempo o diabo vai levantar, porque o inimigo está incomodado com o que Deus está usando esta jovem, o Abra cai, está aqui no rosto, tá? Quem me conhece sabe que eu não brinco, eu não brinco de ser profeta, eu não brinco de ser profeta, Maria Marçal, toma vigilância, não deixa a fama subir para a sua cabeça, não deixa o mesmo espírito que possuiu o JA, está querendo tocar em você, o diabo fez uma reunião lá dentro do inferno, e ele falou, Maria Marçal, lá para a séria, você é cheia do espírito, eu admiro o seu trabalho, mas fica na torre da vigilância, eu vou te falar isso, eu vou te falar isso, não sei nem como falar isso para você, mas Deus mandou dizer, filho, já que você não tem o contato dela, manda um recado para ela, que vai chegar até ela, para ela tomar vigilância, ficar na torre da vigia, porque o adversário não está agradando, fizeram uma reunião entre sexta para sábado, na sexta-feira 13, lá para a séria, fizeram uma reunião na sexta-feira 13, e falaram, vou parar ela, eu preciso parar ela, porque vai ser uma bomba, na mão do papai, lá para a candarástia, e esse recado é para você, Maria Marçal, é para você, Maria Marçal, entenda bem, Deus, Ele quer te usar muito mais do que Ele está te usando, mas o diabo não está agradando, e estava querendo colocar um espírito de lesbianismo, é um espírito que está rodeando a juventude, é, mas toma vigilância e fica atenta, porque Deus te ama, e nós também te amamos, eu quero que você, que está vendo esse vídeo, compartilhe, para que chegue até essa menina, para que Deus venha continuar usando essa menina, na unção, no poder, na graça, porque essa menina é uma bênção, para a glória de Deus, que Deus abençoe. A mãe de Maria Marçal, chama-o de falso profeta, e Maria Marçal, mal consegue falar de tanto chorar. Falso profeta, porque eu digo que é falso profeta, porque a profecia, para ser verdadeira, ela tem que testificar o nosso espírito, o nosso coração, e isso não testificou nada comigo, como mãe dela, então, esse falso profeta, eu estou mandando uma mensagem para ele, para ele poder parar e tirar esses vídeos idiotas que ele está colocando. Eu sei que é o preço da fama, eu sei que ela passa por isso, por ser uma pessoa, uma criança pública, porque, assim, está difícil. Aí, quando você pega uma pessoa, que começa o ministério e para no meio do caminho, ah, porque é isso, porque não ama, Jesus não é. É porque a gente sabia, que tudo que a gente vai fazer para Deus, não é fácil, não é. Deus falou que o nosso alívio não seria aqui, nosso alívio não seria aqui, mas a gente colocou a cara para poder tentar fazer aquilo que o Senhor chamou a gente para fazer. Então, hoje, a noite, eu acabei de chegar à igreja, e a gente fica vendo essas notícias falsas, e eu peguei minha filha chorando, entendeu? Eu estou passando para vocês uma confiança de um Deus poderoso que pode fazer, entendeu? Eu já falei para ela, Maria Ora entrega todo mundo na mão de Deus, porque a justiça, quem vai fazer, é Deus. Mas eu preciso de vocês, que gostam do ministério dela, que possam lá denunciar essas páginas que você vê. Fala, Maria, com seus seguidores aí. Eu não sei o que falar, Maria. Eu não sei. Fala pra eles. Por favor, você tem filhos? Você tem filhos? Fala com eles. É isso, gente, por favor. Denunciem as páginas, ajudem a chegar o vídeo nele, pra ele parar com isso, porque isso para qualquer adoração de uma pessoa. Porque o nosso desejo de ser cristão é adorar ao Senhor em espírito e em verdade. E quando nós vemos as pessoas, cantores, famosos parando, é por causa de tantas guerras espirituais, tantas pessoas que os cercam contra eles, contra a adoração deles. E o que devemos fazer não é olhar e julgar as pessoas, mas sim olhar para Cristo. Eu sei que Cristo também, quando ele passou para o mundo, ele recebeu muitas críticas. Mas eu sei que nós temos que nos unir, porque Cristo veio como uma salvação entre esse mundo. Mostrou para a gente que a gente tem que pegar o cansado e levantar o ferido e ajudar aquele que necessita ser ajudado. Então é isso. Não sei mais o que falar. Eu abri essa live aqui porque, tipo assim, tá ficando meio que difícil, né? A gente sabe que... Sabia que ia ser árduo, que ia ser cansativo. A gente sabia que teria essas aflições. Pedir um pouquinho com vocês, assim, o que acontece. Oremos por Maria Marçal e sua família. Fique à vontade para deixar o seu comentário, like, se inscrever no canal. e nunca se esqueça, cristão também pensa. o yêu cria da vida. Até a próxima. Cтраia e sua família só se acusar. ... E ninguém foi... E ninguém foi... ... Obrigado.